Estamos aqui mais uma vez em São José da Lagoa Tapada, aqui ao lado do colorau, do amigo colorau, como é conhecido, chamado Carianzamento, que já foi prefeito. Agora, como cidadão colorau, qual a avaliação que você faz da atual administração? De forma imparcial, claro, que nós sabemos que o prefeito é seu sobrinho e que você o apoiou para conduzir os destinos de São José da Lagoa Tapada. Portanto, qual a sua avaliação do prefeito Neto? A avaliação do prefeito Neto é uma avaliação boa, com muito investimento aqui no município. Eu acho que, em média de convênio, ele vai quase 20 milhões de reais de investimento aqui no nosso município, em construção de açudo, compra de máquinas para construção de barreiros. E muito, muito mais a construção de creche, reforma de postos de saúde, da policlínica, das escolas, reforma de praça. Isso é uma avaliação muito positiva que eu tenho com o prefeito Neto. Você, como uma liderança política aqui, já reconhecida, já um ícone da política local aqui em São José da Lagoa Tapada, qual a sua, o que é que você espera? Qual a sua ansiedade, o seu desejo a respeito dos governantes maiores? Eu me refiro agora à presidenta Dilma, que foi reeleita, e ao governador Ricardo Coutinho, que também foi reeleito aqui na Paraíba. Eu queria uma avaliação que trabalhasse para a nossa classe, do nosso português da Paraíba e também do nosso Brasil, com o Dilma. Continuando com esses programas que tem, para que o nosso país cresça muito mais, trazendo mais recursos para o município, para os estados, para que a população e o Brasil cresçam muito mais. E também que não haja tanta queda da EFPM, né, Eduardo? Com certeza. Tem a relação de impostos, esse negócio todo, e tem um trabalho, tem tudo, e com certeza os EFPM não irão baixar. Sua mensagem, então, aqui para esse povo maravilhoso, esse povo hospitaleiro, esse povo guerreiro, glorioso, aqui de São José da Lagoa Tapada, nesse final de ano que se aproxima, para que haja um futuro mais promissor? Eu desejo um bom Natal, um próximo ano novo, cheio de vitória, diminuir mais a violência que existe no nosso país, para que nós possamos crescer muito mais.